Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Kátia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre arte barroca. Eu trouxe alguns nomes de artistas e obras também barrocas para vocês conhecerem nesse vídeo. Então se você quer conhecer alguns nomes além do nosso conhecido Aleijadinho, fique por aí. Gente, então é o seguinte, nesse vídeo, como eu falei ali no início, eu vou trazer artistas barrocos da região de Minas, da região de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, vários. Eu selecionei alguns aqui para vocês conhecerem, para vocês terem uma ideia que a arte barroca não é feita só de Aleijadinho. Embora eu adore o Aleijadinho, eu vou deixar inclusive um vídeo que eu fiz específico para ele aqui em cima para vocês conhecerem esse grande artista que não vai estar nesse vídeo. Eu vou começar falando sobre Mestre Ataíde. O Mestre Ataíde é um artista então que trabalhava junto com o Aleijadinho, então ele fazia as pinturas ali junto com o Aleijadinho. O Aleijadinho construiu as igrejas e ele ia lá fazer mais a parte da decoração e das pinturas. Ele também é um militar, isso é interessante da gente pensar. O Mestre Ataíde, que vocês estão vendo essa fotinha aqui, ele é de 1762, ele nasce em 1762 e morre em 1830. E ele faz parte do barroco mineiro, então ele produz ali em Minas, ele é de Mariana, em Minas Gerais, ele nasceu em Mariana, em Minas Gerais. Ele vai produzir então a arte dele na região de Minas Gerais ali, durante o contexto do barroco mineiro. Durante a exploração de ouro ali em Minas Gerais, que vai então ocasionar esse boom artístico, cultural e econômico ali na região de Minas. Trouxe aqui duas imagens do Mestre Ataíde. A primeira que eu trouxe, eu vou colocar agora aqui na tela, acompanhem aí, é a última ceia de 1828. Então, um tema religioso, um tema cristão, um tema católico. Ele traz aí então a questão do barroco e também as cores do barroco, a expressividade do barroco. E chama atenção que tem alguns personagens que participam da cena que olham pra gente, eu achei super interessante isso. E também trouxe aqui, não poderia deixar de trazer, a pintura da famosa Madonna Morena do Mestre Ataíde, gente. Então, a Madonna Morena do Mestre Ataíde, ela foi pintada no teto da Igreja São Francisco, lá de Ouro Preto. Uma igreja idealizada, construída por Aleijadinho. Então, eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem e também deixei um detalhe da Madonna pra vocês conhecerem. Acompanhem aí. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, deixei ela em destaque ali, mas igual, dei uma olhada ali no contexto do teto, teto lindíssimo. E o que que eu quero dizer pra vocês? Deixa eu voltar aqui. Gente, o Mestre Ataíde pinta aquele teto ali, muito influenciado então no barroco europeu. E a ideia ali é que o fiel, né, a pessoa que está assistindo ali à missa, ela fique olhando pra aquele teto e fique refletindo e fique pensando que o céu tá logo ali, que já já ela já vai alcançar aquele teto. Eu acho interessante que quando ela olha praquele teto, ela vê a nossa Madonna Morena, maravilhosa. Outro artista que eu trouxe aqui, gente, é o José Joaquim da Rocha. A fotinho dele está aqui em cima pra vocês conhecerem. Ele nasceu em 1737, morre em 1807 e ele já é um artista barroco de Salvador, ele já é da região de Bahia, da região da Bahia. Ele é um pintor, um dourador e um restaurador também de obras e ele tinha então como principal fonte de sustento, como principal padrinho, a igreja católica. Então ele trabalhava quase que exclusivamente pra igreja católica. Eu trouxe aqui, gente, uma imagem, duas imagens, aliás, dele, que eu vou colocar aí na tela agora, acompanhem. Eu trouxe, então, à direita, a obra O Beijo de Judas e Pedro Cortando a Orelha de Malco, de 1786. E à esquerda eu trouxe A Flagelação de Jesus Cristo, essa eu não consegui achar a data, mas eu achei ela tão linda que eu resolvi trazer pra vocês conhecerem. Outra coisa importante que eu quero falar sobre esse artista, como ele era exclusivamente patrocinado financeiramente, espiritualmente até, pela igreja católica, ele vai produzir basicamente arte sacra. E agora eu vou trazer aqui pra vocês o irmão do Gregório de Matos Guerra, o irmão do nosso poeta barroco, nosso Boca do Inferno. Eu vou trazer pra vocês conhecerem o Eusébio de Matos Guerra, que é irmão do Gregório de Matos Guerra. O Eusébio nasce em 1629 e morre em 1692. O Gregório nasce em 1634, vocês sabem, né? Por que eu tô falando isso? Porque é interessante a gente saber que o irmão de um artista, de um poeta tão polêmico, barroco, como o Gregório de Matos Guerra, fez sucesso na pintura. E eu fico imaginando que ele não deve ter passado de apertos por causa da boca grande do irmão, né? O Gregório de Matos Guerra. Quem não conhece o Gregório de Matos Guerra, tem vídeo sobre ele aqui no canal, pesquisem. Então, o Eusébio de Matos Guerra, ele não só é um pintor barroco da região de Salvador, da região da Bahia, mas ele é um dos maiores pintores da arte barroca brasileira. Inclusive, ele fundou a Escola Baiana de Pintura. Olha a importância dele. Além disso, ele era um orador e um freio também da Ordem do Carmo. Então, percebam, totalmente ao contrário do irmão. O irmão era um boca grande, tava sempre tendo problemas aí com as coisas que ele dizia. E o Eusébio é uma pessoa mais na dele, assim, não causa tanta polêmica. E sobre o Eusébio de Matos Guerra, eu trouxe uma obra aqui dele, que é uma pintura de um anjo, que se aproxima desse tema sacro, esse tema da arte sacra. Só que vocês podem perceber que é um anjo diferente das outras imagens que eu mostrei pra vocês. Por quê? Porque muito provavelmente o Eusébio, ele já está mais próximo, então, da corrente neoclássica ali de arte. Então, o barroco dele já tá bem fraquinho, vamos dizer assim. Então, tem um outro pintor aqui que eu trouxe pra vocês conhecerem, que é o Frei. Frei Jesuíno do Monte Carmelo. Essa fotinho que está aí é a foto do Frei. Ele é de 1764 e morre em 1819. Ele já é de outra região, ele é da região de Itu, em São Paulo. E ele é também um pintor barroco muito famoso, também foi um poeta, foi um padre carmelita brasileiro. Eu trouxe aqui uma imagem dele, olhem aí, vou colocar na tela agora pra vocês conhecerem. Então, aqui, gente, a gente não tem data e não tem título também pra essa obra, pelo que eu pesquisei. Mas, o que a gente vê aí? A gente vê o tema bíblico, então, né? A gente vê a Nossa Senhora ali, os anjos em volta dela. Então, bem singelo, assim, as cores bem pastéis, assim. Claro, tirando ali o vermelhinho básico do barroco, né? Outra coisa é que o barroco em São Paulo não era muito expressivo. Então, também tem essa questão aí, que vai refletir nas obras de arte. E o último artista que eu trouxe aqui pra vocês conhecerem é o Frei Agostinho de Jesus. Ele é considerado um dos primeiros escultores brasileiros. Então, a estatuária dele, claro, arte sacra. Ele é da região do Rio de Janeiro, olha só que diferente. Nasce em 1600, morre em 1661. E ele esculpe as imagens dele em terra cota, que é a terra queimada, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês duas imagens que eu consegui, pra vocês conhecerem o trabalho dele. Vocês talvez notem uma semelhança com as imagens das esculturas do Aleijadinho. Então, acompanhem aí. Então, eu trouxe ali o rosto, né? Assim, um zoom pra vocês conhecerem. E também a imagem ali da Nossa Senhora com o Menino Jesus. Então, essas duas imagens aí que eu trouxe pra vocês verem, século XVII, né, gente? Bom, gente, então é chegado o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A ideia, então, era apresentar alguns outros nomes de artistas barrocos que a gente, às vezes, não conhece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações. Se possível, tornem-se membros aqui do canal. Também apoiem esse canal. E também, deixem suas sugestões de vídeo. Se vocês têm algum assunto que vocês querem que eu faça um vídeo, deixem aí na descrição. E também sigam o Boteco no Instagram e curtam a nossa página lá no Facebook. Além disso, gente, últimos recados. Primeiro recado, então, sobre o grupo de estudos para as leituras obrigatórias da FUVEST e da Unicamp. Quem quiser estudar os livros para esse vestibular, os livros de literatura para esse vestibular comigo, é só me chamar nessas duas formas de contato aqui em cima. O meu e-mail pessoal ou o Instagram lá do Boteco. Mandar mensagem pelo Instagram do Boteco. Outra coisa, se tiverem dificuldade também na literatura, na história da arte, na redação, estão na escola, na faculdade, ou se preparando para as provas de vestibular, pode me chamar aí também que a gente conversa sobre as aulas. E o último recado é para aquelas pessoas que não estão estudando para prova nenhuma, não estão na escola, não estão na faculdade, não estão se preparando para o vestibular, mas adoram a história da arte e a literatura, querem se aprofundar, querem estudar porque gostam, também me chamem aí nessas duas formas de contato que eu vou amar planejar esses encontros. Dito isso, vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.